Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje pra trazer mais conteúdo pra vocês, espero que seja de grande valia e a pergunta que não quer calar. Dá pra se viver com um salário mínimo aqui em Portugal? Então fica comigo no vídeo até o final, que eu vou trazer muito conteúdo em relação a esse assunto pra vocês. E vamos que vamos! Então, gente, hoje eu tô aqui pra poder falar com vocês sobre uma questão que as pessoas me perguntam muito no meu direct, no meu WhatsApp, pedindo já pra se você não é meu seguidor lá no Instagram, eu deixo o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, é só clicar aí em cima do nome do vídeo que abre a descrição do vídeo e lá logo no primeiro tema tem lá o meu Instagram, que é o mesmo nome aqui do meu canal, arroba Vivi em Portugal. Eu posto lá stories direto, conteúdo diário, então me ajudem a crescer lá no Instagram também. Aqui, óbvio, se você tá aqui comigo, se inscreve no meu canal, deixa aquele like se você gostar do vídeo no final, ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum conteúdo e vamos lá! Então, gente, a pergunta que as pessoas me fazem muito é se dá pra se viver com um salário mínimo aqui em Portugal. Porque a gente sabe que aí no Brasil é complicado, né, o salário mínimo aí pra gente poder viver no Brasil em relação à família, em relação a filho ou até mesmo a gente morando sozinho, tudo é muito caro, né? Então, uma coisa que eu sempre coloco e tô aqui hoje no vídeo pra tentar ajudar vocês um pouco aí nesse pensamento do salário mínimo, porque quando a gente pensa no salário mínimo aqui em Portugal, hoje, gravando esse vídeo pra vocês em dezembro de 2021, são 640 euros, né? Mas já tendo sido aprovado aí pra 705 euros a partir de 2022. Mas vamos falar em cima dos 640 euros, que é a realidade hoje que se vive aqui em Portugal. A gente tem que pensar, quando a gente fala em salário mínimo, o que mais pesa é o arrendamento, é o aluguel, ao meu ver, aqui em Portugal. Então, quando a gente pensa em viver com um salário mínimo, eu sempre faço a seguinte pergunta. Se vier uma pessoa sozinha, né, pra viver com um salário, um indivíduo só, eu acho até que a pessoa consegue viver com um salário mínimo. Por quê? Porque você faz o aluguel, né, o arrendamento que a gente fala aqui, de apenas um quarto, na maioria das vezes. Então, o arrendamento de um quarto, eu ainda vejo aí um valor mais baixo, né, de 300 euros, mais ou menos, às vezes um pouco mais ou um pouco menos, mas mais ou menos pra gente pensar aí que é a metade do valor do salário, né? Mas essa fatia aí do arrendamento, essa fatia do valor do salário é o maior peso que se tem. E geralmente os arrendamentos de quarto, eles já estão incluídos luz e água. E muitas vezes o valor da internet também. Então, eu acho totalmente viável uma pessoa com os outros gastos, o transporte, né, tendo um cartão mensal aí, colocando aí um valor de 50 euros, e o restante que sobra pra alimentação, pra vestuário, né? Então, eu acho até que dá pra se viver com um salário mínimo. Mas quando a gente fala em trazer filho, ou quando a gente fala em mais uma pessoa, trazer a esposa, ou trazer o marido e mais o filho, aí a gente tem que se pensar nas duas pessoas a trabalhar. Que aí, claro, esse valor do arrendamento vai se dividir pras duas pessoas, não vai ficar o peso do arrendamento apenas pra uma pessoa. E aí também, também, e aí também acho totalmente viável, porque aí não é um salário, e sim dois salários mínimos. Mas quando a gente fala em um salário mínimo, só uma pessoa trabalhar pra vir com o filho num primeiro momento, eu acho complicado. Até porque quando você fala em vir com o filho, daí você não aluga mais um quarto, né? Você tem que alugar uma propriedade inteira. E aí, como eu bato sempre aqui no meu canal, gente, pra ajudar vocês, não bato nessa tecla, não trago essa notícia ruim, ao meu ver, pra prejudicar ninguém, nem pra desanimar ninguém. Mas é a realidade, a dificuldade do arrendamento quando a gente chega do Brasil. Eu tenho vários vídeos, vou deixar a playlist aqui pra vocês sobre o aluguel, sobre o arrendamento. Não clica agora, que se você sair do vídeo, o YouTube não computa minhas horas. Então, fica comigo até o final. Lembrando aí de você assistir também o anúncio pra me ajudar, pra poder computar um dinheirinho aí no meu canal. Então, gratidão é a palavra. Mas assim, pra mim, o que pesa é o arrendamento é você conseguir esse arrendamento quando você chega aqui sem você ter o comprovante de recebimento do contrato, os três últimos comprovantes que você recebeu, que você tá trabalhando aqui em Portugal, ou o seu último IRS, que é o Imposto de Renda aqui em Portugal. Então, realmente, gente, não é brincadeira. É complicado, ao meu ver, quando você chega e você conseguir. Dou dicas sempre de ver direto com o proprietário, mas indico sempre que se tiver a possibilidade de você vir primeiro e depois vir à família, eu acho mais indicado. É claro que tudo tem o pró e o contra. Você que sabe da sua vida. Eu só estou aqui pra te ajudar, tá certo? Então, assim, ao meu ver, é uma tranquilidade porque depois que você tá aqui, você já consegue um trabalho, de repente você começa a conhecer as pessoas aí da sua freguesia que moram ao seu redor ou até o próprio dono do quarto ou o seu colega de quarto já dá uma indicação de algum apartamento que esteja alugando e você estando aqui é tudo mais fácil porque aí fica cara a cara, né? Com o senhorio, ele consegue ver que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa séria. Aqui em Portugal não é igual aí no Brasil que tem um monte de placa de alugas. Se não tem, placa de arrendamento aqui você não encontra, então são pelos aplicativos mesmo ou boca a boca de alguém indicar. As placas que você vê aqui todas são só de venda e mesmo assim não se tem muitas, tá? Então não acho que você vai olhando pra cima que nem eu achava quando eu cheguei aqui e vou encontrar placa de arrendamento porque não vale. Então a dica que eu tenho pra você é realmente o planejamento. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar também pra você aqui o link. Planejamento é tudo porque você tem que contar aí nesses valores aí de três, quatro rendas pra você dar de antecedência quando você entra e quando você consegue um que te aceite. Então não é fácil, gente. As pessoas ficam mais preocupadas com o emprego e eu falo que eu me preocupo muito mais com o arrendamento. O emprego bem ou mal, se você vem com disposição, com vontade, depois de você dar entrada aí na sua manifestação de interesse, que eu tenho aqui o link também do vídeo. Fique tranquilo, se é novidade pra você, se você tá chegando agora de paraquedas e não tá entendendo muito o que eu tô falando, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal, um canal bem completo, com tudo que você precisa de documentação quando você chega aqui em Portugal, qual a ordem de documentos que você vai tirar, vou deixar a playlist aqui dos documentos que você precisa tirar. Então assim, fica tranquilo, mas se preocupe com o arrendamento, ao meu ver. Então assim, um salário mínimo pra uma pessoa, pra se iniciar, pra começar, depois se Deus quiser você vai fazer hora extra, você vai conseguir alguma coisa até que seja mais do que o salário, né, se você trabalha como garçom aí numa restauração, que é um restaurante, ou como você vem trabalhar como estafeta, que é um motoboy aí, que eu tenho um vídeo falando também sobre como se cadastrar na Uber Eats, na Globo, então acaba que você tira mais do que um salário. Mas pra você sozinho viver, seja homem ou seja mulher. Quando a gente fala de família, ao meu ver, o planejamento é muito maior, quando a gente coloca a nossa responsabilidade por uma vida que é o nosso filho, né, que é tudo na nossa vida, eu tiro aí com a minha experiência, pelos meus. Então aí realmente a gente tem que se planejar, realmente tem que ver direitinho, realmente tem que colocar na ponta do lápis os gastos, porque com criança, ou se você vem pra sustentar a esposa que não vai trabalhar fora, realmente aí a gente tem que pensar duas vezes, tudo é o planejamento, tudo é com quanto de dinheiro que a gente vai vir do Brasil, por isso que quando vocês me perguntam bastante, né, você que me faz essa pergunta tá entendendo o que eu tô falando, e eu fico cheia de dedos pra poder dar essa resposta, porque cada um sabe do padrão de vida que tem no Brasil, cada um sabe quanto que recebe no Brasil e quanto que vai ter que receber aqui, no que é que trabalha no Brasil, de repente no conforto da sua profissão, no que você é formado, no que você tem experiência, e realmente quando a gente vem aqui pra Portugal, a gente muitas vezes até se regularizar, a gente tem que abdicar dos nossos anseios, do que a gente trabalhava no Brasil pra poder topar outro tipo de emprego aqui em Portugal, então a gente tem que pesar tudo isso, uma mudança de país não é uma troca de roupa, então como eu sempre falo pra vocês, maratona o meu canal, maratona os meus vídeos, qualquer dúvida, eu tô sempre aqui à disposição pra poder ajudar vocês, pra poder agregar aí nessa busca pelo conhecimento, tá certo? Então eu tô sempre à disposição, espero que vocês tenham aí gostado do vídeo, deixa aí nos comentários se você tem alguma dica pras próximos vídeos, o que que vocês gostariam aí que eu falasse, eu tô sempre aqui pra poder somar, tá certo? E fiquem com Deus, bom planejamento, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!